Estação Jupira, na cidade de Tabajara, parece mais a estação do horror. Falta de manutenção das luminárias internas, piscando constantemente, prejudicando a visibilidade dos usuários. E falta de iluminação externa, principalmente na entrada da estação Jupira, aqui na cidade de Tabajara. Cadê o Conorte, que só se preocupa em obter lucros, instalando catracões, prejudicando a acessibilidade das pessoas, das pessoas obesas, que têm dificuldade de passar nas catracas, das pessoas que vêm com seus pacotes, suas compras. É uma situação de escaso público. E a omissão do poder público que não vê essas barbaridades acontecer, só pensando no aumento de 17% em cima das tarifas.